E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo tutorial de como vocês vão estar instalando o NBSA DirectX 2.0 final. Então esse vídeo tutorial aqui é muito rápido, é fácil. Quero demonstrar para vocês aí, primeiramente, o GTA San Andreas original, sem nenhuma modificação, nenhum pack de veículos, nem texturas e nem pedestres. Está todo original. Vou mostrar com o Fraps, gravando com o Fraps. Olha só, essa é a qualidade original, o Bandicam altera a iluminação e deixa mais escuro, como eu sempre falo no vídeo. Então eu vou demonstrar o jogo aqui, o gameplay do jogo com as versões aqui do NBSA, do S.A. DirectX. E vou gravando com o Fraps. Então não dá para colocar a minha webcam aí, mas é importante vocês verem o vídeo, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para a área de trabalho. Então está aqui a pasta do meu GTA San Andreas, não tem nenhum NBSS, efeito gráfico, nem nada aqui, tá? Vocês, após fazer o download, o S.A. DirectX 2.0 final, vai ter todos esses arquivos aí, ó. Link de download na descrição, tem três opções aí para vocês não terem como se enrolar e perder e não conseguir fazer o download, tá? Só esperar os cinco segundos lá da telinha, clica em fechar propaganda e já era. Então temos aqui, você que tem o Windows 10, ó, temos a primeira pasta, que é para tentar te ajudar a tentar abrir e fazer o jogo reconhecer, né? A versão do NBSS, ó, é a 313, né? A mais recente. Aí você copia e cola lá na sua área, tem um arquivo tutorial aqui com vídeo, só que o vídeo está em russo. Você tem que olhar o vídeo e entender o que ele está fazendo. Para quem tem um Windows 10 e estiver encontrando dificuldades, está aqui. Tem um otimizador, né? Não vi diferença no meu PC, tá? As configurações do meu PC, o meu setup, está aí na descrição, para quem quiser saber, tá? Mas, aqui o mais importante, todo mundo me pergunta, funciona aí no meu PC, em tal configuração, tal, placa tal, 2GB, 3GB, 4GB? Não tem como saber. Você vai ter que fazer o download. Se o seu GTA, se o seu PC roda o GTA San Andreas, de boa, normal, original, você faz o download e instala. Comece instalando pela versão, vou mostrar aqui, ó, Very Low, ó, tá? Não importa se o seu PC roda. Se caso, ó, comece por essa, porque essa é a versão mais fraca, tá? Se caso, se o seu PC funcionar, deixe nos comentários, que, resubre, funcionou no meu PC, a versão tal, Very Low, Low, Hard, até todas aí que tiver, tá? E deixe também as configurações do seu PC, tá? Qual, quanto de memória que ele tem, qual o processador e qual o modelo da placa de vídeo, se tiver, um board ou off-board. Coloca aí, para a gente poder ter uma noção básica, para ajudar outras pessoas também, que vai olhar o seu comentário e saber, ah, então, então funciona. Se o meu dele quer mais fraquinho ou mais forte que o meu, vai rodar no meu também. Mano, melhor coisa, faça download e testem. Não tem como adivinhar. Eu não sei como que tá as configurações do seu PC. Vou deixar um vídeo aí na descrição para aumentar o desempenho do seu PC ou notebook, né? Vocês podem testar no notebook aí, porque parece que tem algumas pessoas que conseguiram rodar a versão Very Low no notebook de boa. Então, aqui, ó. Temos aqui para MTA, quem joga é multiplayer, tá? MTA, tem para o modo Samp, para quem joga no modo Samp, né? Que eu acho que ele remove lá uns efeitos da água, do céu, dos bugs. E o efeito SIG Player, que é o meu modo, que é para demonstrar modificações, de fazer missões e tudo, sem precisar jogar nos modos MTA e Samp. Provavelmente, eu não testei, o MTA e o Samp é os mais leves do que o Sink Player, tá? Mas contém as configurações, tá? E todos iguais, ó. Contém as configurações para PC fraco, até um PC mais ou menos forte. MTA, mesma coisa. PC fraco, baixo, médio e forte aqui, ó. Essa última pasta aqui, ó, que vai ter em todas, essa primeira pasta, tá vendo? Aqui, ó, já tem a mais, ó. Tem um arquivo a mais aqui, ó. Tem um PC fraco, baixo, médio e forte. E uma versão para usar pessoal que gosta de tirar prints, screenshots, fotos de veículos, para fazer banners de veículos. Essa aqui foi a versão que eu utilizei para demonstrar o vídeo aí, demonstração que vai estar aí na descrição para quem quiser ver. O vídeo de divulgação, né? Foi essa versão que eu utilizei, a bônus. A primeira pasta aqui é para colocar o efeito Dolph, aquele efeito de embaçado ao fundo do cenário, onde fica um efeito de embaçado, tá? Então, ó, vamos começar pelo VeryLow, sem demais delongas. Vai ter todos esses arquivos. Esses três arquivos aqui, SilentPatch, Patch, 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 SilentPatch. Caso você já tenha, não é necessário, né? Eu já tenho aqui o SilentPatch dentro da minha pasta aqui, ó. Eu já tenho, então não é necessário. E o widescreen fix aqui, que é um arquivo, eu acho que é para liberar. Eu não testei para liberar a resolução, para aumentar a resolução do seu PC, ou para deixar a imagem em um widescreen. Eu não testei, mas eu também já tenho. Que está aqui, ó. Tá, ok? Eu já tenho aqui uma versão aqui. Não sei se é a mesma, mas eu já tenho, não preciso. O que você vai precisar apenas são esses quatro arquivos. Em todas as pastas aqui, ó. São tudo igual, tá? Tudo igual, só muda a potência. VeryLow. Vou fazer o download dessas quatro pastas. A pasta data é o TimeSync. Para dar a clareada, para combinar. É obrigatório. Colocar este TimeSync. Então vamos lá. Vou copiar os quatro arquivos. E colocar dentro da pasta do GTA San Andreas. A pasta do TimeSync. Recomendo colocar dentro do Mod Loader. Caso você não tenha o Mod Loader. Substitui o arquivo que está aqui, ó. TimeSync aqui. Você pode colocar tudo aqui dentro. Mas eu recomendo colocar aqui, ó. Copiar e colar aqui dentro. Porque eu já vou saber que ela é o TimeSync do ENB Series. Se você tiver Skybox, desative. Remova. Porque os Skybox que eu compartilho todos, vem uns TimeSync diferentes. Pode não bater com o efeito editado pelo ENB Series, tá? Então, Very Low. Vamos iniciar aqui e fazer o teste da versão Very Low. Vamos ver todas as versões, tá? Então eu vou gravar com o Flapps para demonstrar para vocês. Gravando com o Flapps. Esta daqui é a versão Very Low. Lembrando que eu sempre utilizo aqui, ó. O brilho no máximo. Vocês já comecem colocando o brilho no máximo, tá? Depois você vai ajustando. Reparem que está meio escuro. Por quê? Tem que ativar a pasta Data, o TimeSync. Vamos ver aqui a pasta Data, ó. Está desativado. Ativem e aumentem a prioridade no máximo. Caso vocês vá ficar sempre com esse TimeSync aí. Olha aí a claridade. Tá vendo a diferença depois que você ativa o TimeSync, a pasta Data? Então, aqui é o GTA San Andreas. Com as texturas originais. Tudo original, os pedestres. A versão para PC fraco, né? Olha a água aqui, ó. Então, temos a água de boa. Esse efeito da água ficou muito top. Esse efeito de espuma, né? A do MMG3 não tem esse efeito, mas a água não fica retona também, assim, ó. Ela tem uma espécie de degradê. Um efeito degradê que se disfarça também. É algo, assim, de gosto aí para vocês poderem estar escolhendo. Mas, ó. A água ficou perfeita. Esses reflexos da luz solar. As nuvens. Eu pensava que não tinha muita nuvem de início. Mas varia com o horário e tempo do cenário, tá? Ok. Agora, este em Anibis Séries, é, não tem jeito. Ele, eu acho, eu indico sempre utilizar com algum pacote de texturas e com novos veículos. Jogando no GTA San Andreas original vai ficar bonito, igual vocês estão vendo. Mas, a graça e a qualidade de ver o Anibis Séries funcionando é em um GTA modificado, né? Então, o pacote de texturas aqui que eu recomendo, aqui, ó. Texturas de GTA V completas, aí, Bahia Oliveira, que eu editei. Aquelas texturas que alteram o cenário 100%. Todas as regiões, todos os mapas, tudo, tá? Então, olha aí, ó. As ruas, tudo 100%. Fica muito melhor. A vegetação que eu utilizo é a vegetação Insanity ou aquela hashtag DFR. Tá? Tá aqui já ativada a vegetação Insanity, ó. Vegetação Insanity. Que é a melhor também, né? Ela é bem leve, mas, quiser utilizar qualquer outra, aí, fiquem à vontade. É vocês colocarem e ir testando. Tá? Eu tô sentindo aqui que tá dando umas travadas aqui no meu PC. Aqui, tá bem estranho. Deixa eu observar como é que tá a configuração. Então, ó. Não tem muita coisa aqui ativada, ó. Deixa eu ativar aqui, ó. Tempo de renderização. Está desativado pra poder ter um ganho maior de FPS. Ó, são poucos as configurações aqui ativadas, né? Eu tenho um veículo aqui instalado, diferente, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Olha só. Essa daqui é pra PC fraco, certo? Agora, eu vou alterar e colocar o pra PC mediano. Essa daqui é para configurações very low. Era a primeira. Essa é só a low, tá? Então, aparentemente não dá tanta mudança. Eu já troquei as configurações, tá? Então, essa daqui é a very low. Very low não. Very low é a primeira. Essa é somente a low. Da pasta low, ó. Deixa eu ver a chuva como é que tá aqui. Olha aí, ó. Quando você coloca para chover... Ele adiciona o efeito de molhado. Olha só. As poças de água na rua. Você vê que é poças. Não é interiço que nem um render hook. Aqui você vê poças mesmo de água, certo? Caso você queira dar uma baixada de brilho, ó. Dar uma escurecida, ó. Olha só. Ok? Você também pode colocar a meia-noite também, ó. Aí fica com... Bem escuro. Aí você tem que ficar nos lugares onde tem bastante luzes para refletir no chão, né? Como, por exemplo, aqui a Las Vegas, que tem bastante luzes, ó. Quando tá bem escuro, fica muito realista, mano. Igual na demonstração lá do vídeo que eu compartilhei. Olha só os reflexos no chão. Outra coisa interessante que eu achei muito bonito aqui são os raios. Vai ter uns novos raios. Aparentemente que eu vi são diferentes. Aquele azulzinho que piscou aí agora, não. Aquele lá do... Olha, esses raios brancos aí. Não é os azulzinhos pequenos, não. É esses brancos. Olha esse aí. Eu achei muito bacana. Se você tiver o... Novo... O fix lá de raios e trovões com áudios novos aí. Que eu acho que eu devo ter no meu blog. Na sessão de efeitos realistas. Coloca aí que você vai ouvir o raios e trovões. Muito top, hein? Olha só. Outro detalhe aqui, ó. Essa aqui é a versão low, hein? Quando tá de dia nessas versões low... Cadê? Repare que o chão, ó... Lembrando que o brilho tá na metade agora, hein? Olha como fica com o brilho na metade. O chão fica um pouquinho mais escuro, o cenário. O brilho aqui, ó. Está na metade, tá certo? Então... Olha só. Olha isso, ó. Isso aqui é a versão low, hein? Só que... Não tem as poças. Como se tivesse chovido e acabado a chuva e ficado as poças de água. Não tem. Me perguntaram aí. Como é que eu coloco as poças de água no velho low, ó? Tem uma opção aqui, ó. Aperte Enter e Shift para abrir esse menu. O menu aqui, ó. Tá? Não vou indicar pra vocês ficarem fuçando, tá? Nesse menu, ó. Mas apesar que vocês vão ter o download aí das versões original, qualquer coisa, vocês só reporrem. Vocês podem dar ativando e desativando aí as coisas. Aqui, ó. NB Lighting. Aqui nas duas últimas opções, ó. Vocês ativem, porque ela vai estar desativada, ó. E olha, aí sim você vai colocar o efeito de poças de água. Que é muito bonito esse efeito de poças de água. Tá? Mas só que quando você coloca a chuva, deixa eu mostrar aqui a chuva, tá? Vou desativá-lo, ó. Tá vendo? Ela acaba desativando quando chove. Tá vendo? Um efeito. Tá? Então vocês podem escolher, ó. Tá vendo? Desativa em algumas áreas, ó. Ó. Então aqui vocês vão fuçando aí aos poucos, tá? Procurem não ficar alterando muito aqui as coisas. Deixa eu, ó. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu ativar. Aqui você vai ajustar a tonalidade, né? Se você quer escuro. Ou tirar, ó. Que você vai... E assim vai, ó. O pessoal tava pedindo, perguntando aí das poças de água. Porque você já sabe aqui qual que é a configuração. Ok? O resto é só vocês irem fuçando aqui, ó. O prepaz não tá ativado no baixo aqui. O prepaz é o efeito Dove, tá? Então, vou... Ó, chovendo mesmo. Vou deixar chovendo e vou colocar as outras configurações aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui, ó. Agora as configurações para PC médium, tá? Até o reflexo deu uma mudada aqui nos reflexos. Altera pouca coisa nos reflexos e iluminação do veículo. Aparentemente faz que não muda quase nada. Esse efeito da água jorrando pelas rodas aí, depende e vai variar conforme os efeitos que você tiver instalado aí no seu GTA, tá? Dessas águas saindo aqui, ó. Pelas bordas aqui, ó. O NB Series, ele... Ele dá uma... Uma ajustada nos efeitos. Mas tudo depende dos efeitos que você tiver utilizando aí. Efeitos de explosões e tudo. Mais fumaça, tudo, hein? Olha, mas é muito bonito. Eu acho que a noite chovendo, ó. Fica mais bonito com o brilho aqui na metade. Do que o brilho completamente alto, ó. O horário aqui, ó. A noite, né? E por aí vai. O dia mais bonito é o Sunny, que é o ensolarado, né? Ele adiciona uma lua bonita ao efeito das nuvens. O MMG3, eu não me lembro de ter lua. Eu não consigo ver uma lua lá. Mas as estrelas tem, ó. Você pode alterar as estrelas do céu por aqui. Aqui tá bem pouquinho, né? Mas é possível você alterá-las. As estrelas, né? Vocês vão ter que ir fuçando aí, ó. Igual eu fiz, ó. Cadê? Deixa eu ver se tá por aqui, ó. Sky, aqui, ó. Deixa eu ficar dentro do veículo, que é melhor. Porque senão o CJ vai ficar dando soco aqui. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui, tá? 1,30. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, aqui é... Aqui... Não, peraí. Qual que é? Esse aqui é o das nuvens. Contraste de iluminação. Cadê? Qual que é o das estrelas? Aqui é o das nuvens. Ou a densidade das nuvens. Você tem que ir fuçando, né? Stars aqui, ó. Estrelas. Ó. Você remove as estrelas. Deixa só algumas. Ou enche o céu de estrelas, ó. 5,00 é o máximo. E esse outro aqui, ó. Olha o tamanho. Olha aqui, ó. 20. Olha o tamanhão que fica, né? Mas, como já vem tudo pré-configurado, ó. E, tá. Isso daqui de iluminação, não recomendo mexer, não. Porque é iluminação do cenário, das ruas, pistas, pedestres. Pode ser que acabe você estragando. Em vez de melhorar, acaba e pode estragar, tá? Então, aqui, estou com a... Deixa eu ver. Na médium, as ruas ainda não vêm... Na configuração média, as ruas não têm o efeito de chuva, tá vendo? De poças de água. Agora eu vou alterar e aumentar a configuração. E, agora, as configurações forte, highlight. As configurações highlight, forte. Olha só que legal, hein? Muito louco. Mesmo nas configurações forte, ele não adiciona também as postas de água. Acho que as postas de água só vai vir na configuração para fotos ativado. Mas, eu já mostrei como ativar as postas de água para vocês aí que quiserem ativar ou desativar. Agora, ele tem um efeito de bloom. Que é um efeito de esbranquiçado no cenário. Vai deixar um efeito mais realista. Aí... Aí que é para testar o desempenho do seu PC, ó. Vai ter um motion blue também. Efeito de embaçado ao virar a câmera. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, na primeira página, aqui, ó. Efeitos, aqui, ó. Que você desativa o nip-series e ativa, certo? Pre-pass. Não está adicionado. O bloom. Aqui, ó. Esse aqui é o efeito de bloom, ó. Adaptação é a claridade. Pode deixar quieto. Motion blue, ó. Quando gira, ó. Ativado. Desativado. Sombras. Sombras. Vai depender aqui, ó. Deixa eu desativar aqui. Colocar de dia aqui, ó. Deixa eu ver como é que está. As sombras. Eu estou com as sombras originais do GTA San Andreas mesmo, certo? Tem a sombra do veículo. Opções. Vídeo. Avançado. Qualidade do meu está média. Deixa eu colocar abaixo. Ele vai desativar as sombras, está vendo? E também vai desativar as gramas do jogo. Olha como fica com a versão para PC forte, ó. Fica muito mais realista de dia, né? Fica lindo, né? Com efeito motion blue. Acho que esse motion blue aqui dá um efeito bacana. O negócio é que ele configurou com... Provavelmente ele configurou com um monitor de... Não um monitor de 42 polegadas igual o meu, mas um monitor menor. Porque para mim fica muito forte. Qualquer coisa, se eu quiser diminuir o efeito, mas mantê-lo... Eu venho aqui, ativo, ó. Ativo a janelinha aqui, ó. Motion blue. Cadê? Aqui, motion blue está aqui, ó. Enable motion blue. Qualquer que altera. Aqui, ó. Depth field, ó. Girando, ó. Vou diminuí-lo. Zerou. Ele fica normal o jogo, né? Conforme vai aumentando... Ele fica puxado a imagem, ó. Tá? Então... Eu posso... Estava no 90. Eu posso deixar aqui 70, por exemplo. Né? E salvar... E aplicar. Para ficar registrado aí. Toda vez que iniciar o jogo, ele... Parece que trava o jogo, mas não trava não. É que ele está aplicando. Já era. O que eu ia ver? As sombras do veículo, é certo? Então, esse efeito de sombras, ó. Você tem que... Tem que deixar aqui, ó. Deixou. Aqui, acima do médio, aqui, ó. Colocando no médio, aqui, ó. Ele já vai aparecer as sombras. Mas eu vou colocar logo no muito alto aqui, que eu quero ver. Não vai mudar muito não, mas olha aí. As sombras do veículo aí, certo? Aqui é o Shadow. Você pode desativar, ele dá um escurecido ou ativar. Ok? Para mexer nas sombras, é aqui, ó. As três opções aqui, ó. Shadow, tá? Aí, você vai mexendo, tá? Eu recomendo. Se caso você mexer aqui, ó. E acabar estragando tudo. E não tiver salvo. É só vir aqui no Load, ó. Load ali. Voltam ao normal. Ok? Agora, se você utilizar aquele script de Shadows realista, sombras mais realistas. Aquele mod lá que adiciona quatro arquivos dentro da pasta GTA San Andreas. Vocês desativem isso aqui. Shadows, tá? Porque senão, vai ficar parecendo uns quadrados pretos no pé do CJ. Mas aqui, ó. Já tá bacana. Olha só. O CJ tá com a sombra bacaninha, ó. Na versão original, ó. Certo? Essa daqui é o NB pra PC forte. Essa versão de configuração, hein? Que eu estou demonstrando aqui. Vamos dar uma volta aqui, ó. Bem rápido. Então, olha só. É muito melhor o GTA com novas pacotes de texturas. Vocês podem colocar qualquer pacote de texturas aí que o seu GTA suportar aí, tá? Esse pacote aqui, hein? Ele altera a textura de todos os três mapas. São Fierro, Las Venturas e Los Santos. Ruas, gramas e tudo. Eu caprichei bem nesse pacote aqui. Bom, o efeito de Monte Undo, muito bom. As nuvens, ó. Parecia não ter muitas nuvens, mas conforme passa o tempo, olha como já tá as nuvens no céu, ó. Tá muito legal também, ó. Elas passando, ó. Então, conforme passa o tempo e o horário, vai alterando as nuvens. Tem hora que tem muitas nuvens no céu e outra hora não tem quase nada. E vai variando, como o clima nublado, chuvoso, climas de areia, tudo mais. A água aqui tá muito bonita, ó, na versão de PC Forte. Um local bacana aqui, ó. Olha só. Eu acho muito bonito esse local aqui do mapa, né? Com esse pacote de texturas de GTA V. Eu dei uma bela de uma caprichada na texturização das rochas e tudo. Vai ficar bem variado, né? Mas mantendo o estilo original do GTA San Andreas. Deixa eu pegar um bote aqui. Nem sei onde é que eu fui parar. Pra vocês verem. Igual o vídeo demonstração, ó. Olha só os reflexos da iluminação na água, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo, ó. As rochas como ficam bonitas, né? Com o Inip Serias. Conforme vai passando a hora. Por exemplo, seis horas aqui, ó. Olha só o céu ali, ó. O sol. O sol também ficou bacana. Apesar que o sol do MMG3 é... Tem umas reflexões solares muito foda do MMG3. Se fosse possível mesclar os dois, né? Mas, ó. Se tivesse o sol do MMG3 aqui, aí sim arregaçar. Olha o efeito das nuvens alaranjadas. Fica muito realista. A água. Eu gostei muito. A água pela parte de baixo. Turva. É assim que deve ser. A água é turva. Esse efeito na água aqui, também branco. Que é a espuma. Ficou muito realista. Olha a coisa. Muito bonito isso. E, pra finalizar aqui, ó. Essa daqui é a versão para fotografia. Screenshot. Então, ela já vem com efeito DOF. Que é o efeito de embaçado, igual eu havia falado. Vocês veem ao fundo. Você não enxerga nitidamente. Então, pra quem gosta de tirar umas fotos, umas prints aí. Ou quiser jogar, né. Provavelmente, isso aqui vai pesar um pouquinho a mais do que o forte, né. Porque as configurações é só pra tirar foto mesmo. Mas... Mas você consegue rodar de boa. Olha só. Vai ficar muito legal, hein. Esse efeito DOF é bacana. Mas é pro pessoal que gosta de tirar umas prints de foto pra divulgar os veículos aí. Motos, carros, aviões. Gosta de compartilhar e quer fazer uma... Uma... Um banner aí bacana, bonito. Olha aí. Esse barco aqui é o barco original. Olha só como ele trabalha no veículo original do GTA San Andreas. E olha só. Na versão de screenshot, ele já deixa ativo a água. Olha só. O efeito de água. Ele já vem ativado. Por isso que eu demonstrei o vídeo já com esse efeito ativado. Que é o efeito do screenshot, ó. Tá vendo? Mas eu já mostrei no início do vídeo aí como você pode estar ativando mesmo pra PC fraco. Aí você me fala, ah, eu quero colocar... Faz pra ser fraco, ó. Deixa eu sair aqui rapidinho. Pera aí. Então, para você adicionar o efeito DOF de embaçado. Vocês que tiverem a versão Very Low. Vou colocar aqui, ó. A versão Very Low. Pra demonstrar pra vocês como que é. Vou colocar aqui. Certo. Vocês vão vir aqui nesta pasta aqui, ó. A primeira pasta tinha mais, ó. Depth of Field. Isso tudo vale para qualquer um dos dois aqui, ó. MTA ou SAMP, ó. Todos tem essa mesma pasta, tá? Só o single play que tem a mais. Essa daqui que é o efeito que já vem tudo ativado. Tá? Que já vem o efeito DOF. Já vem a poça de água. Já vem tudo, tá? Então, ó. Eu tô utilizando o Very Low. Vem aqui na pastinha Depth of Field. Pasta NB Series é a mesma que você adicionou aqui, ó. No seu GTA. Copia os dois arquivos e cola aqui dentro, aqui da pasta NB Series do seu jogo. Substitui, ó. Copiar e substituir. Ok. Agora eu vou iniciar aqui um jogo. Vou iniciar com Bandicam. Vai escurecer. Vai escurecer. Mas eu só quero mostrar para vocês como que vocês vão ativar o efeito DOF. Depth of Field. Eu não sei a pronúncia disso. O efeito de embaçada ao fundo. Do cenário, né? Então, vamos iniciar aqui, ó. Inicialmente, o jogo vai vir desativado esse efeito, ó. Que nem tá aqui, ó. Ok? Porque ele não sabe se o seu PC vai conseguir carregar ou não, né? Você vai descobrir na hora que você for ativar. Então, ó. Aperta Enter My Shift para abrir a janela. Deixa eu... Aqui, ó. Vem aqui na primeira opção, aqui, ó. Enable Depth of Field. Clica para acionar. E depois aqui, ó. Enable Pre-Pass. E pronto. Ativou. Se funcionar no seu PC ou notebook e não der nenhuma queda de FPS, aí... Né, ó. Deixa eu ver se tá dando queda. Quando eu viro a câmera para essa parte do cenário que ele carrega muitas casas e objetos e veículos, dá umas quedas de FPS, ó. Se eu desativar... Deixa eu ver. Ele volta para ficar 60, ó. É muito pouco. Muito pouco. Caso você queira que fique sempre ativado, vem aqui, ó. Salvar a configuração. Save. Aplicar. Para deixar aplicado. Ele vai dar uma travadinha. Depois ele volta ao normal. Pronto. Já era. Vai ficar sempre assim. Toda vez que você iniciar o jogo, vai ficar sempre assim. Ativado, ó. Isso nas configurações para PC. Fraco. Deixa eu ver se eu tenho algum veículo brasileiro aqui. Tem. Tem um, tem um. Olha aí. Bruno, ó. 3D, ó. A saveirinha do Bruno 3D. Lá da equipe MixMods. Que eu já... Eu já compartilhei. Eu acho que eu já compartilhei. Nem lembro. Tem tanta coisa para mim compartilhar, ó. Então, tá vendo só como fica bacaninha com um pacote de texturas. Eu tenho vários pacotes de texturas no meu canal e vou compartilhar mais outros. Mas no GTA Santos original, eu não acho que cai tão bem, não, ó. Texturas em 4K. Eu vou colocar texturas em 4K e desativar. Essas texturas em 4K é aquelas ruas de... Do Rio de Janeiro. Olha só. Muito top, né? Muito top mesmo. Isso é a versão para PC fraco, hein? Que tem poucas configurações. De efeitos. Você que tem aquele... Do... Do... Aqui, ó. Que bacana. E é isso aí, galera. Beleza? Então, vocês testem aí com os projetos Insanity. Insanity. Aquele cenário lá bonito. Que vai ficar bem legal, ó. Os veículos originais ficaram muito bonitos, mano. Ele trabalha muito bem. Cadê? No... No... No veículo original. Qualquer veículo pode ser low-poly. Qualquer veículo vai trabalhar muito bem. Ele adicionou uns efeitos que... Que dá um... Um efeito muito legal. Sai da cena. Beleza, então, galera. Será que não vai ficar escuro? Igual tá aí, não, tá? Isso aí é o Bandicam que deixa escuro. Bom. E resto... Já era. Olha aí que bacana, né? Então... Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.